que ela possa fortificar em nossos corações, Senhor que tu venha nos dar um coração receptivo, Senhor um coração que aceita a tua palavra, Senhor um coração disposto a mudar também porque a tua palavra é a verdade, Senhor que coloco cada um dos meus irmãos aqui, Senhor também a minha vida nas tuas mãos e te peço, Senhor, que tu venha ao nosso inferno, Senhor que o teu Espírito Santo fale a cada um de nós, Senhor também te apresento, Senhor, teu servo, Pastor Carlinhos que está à frente, Senhor, a todos hoje trazer-lhe essa mensagem, Senhor, nessa noite venha abençoá-lo, Senhor, venha ungir-lo venha revestindo o teu Espírito Santo derrame sobre ele a unção prograda, Senhor para que ele possa, Senhor, fazer a tua vontade e falar a tua mensagem para cada um de nós use ele poderosamente, Senhor, em nome de Jesus Glória a Deus pela vida do missionário Delmar Salmo número 1 Salmo 1 nós continuamos com o tema a graça que prospera parte 9 creio que Deus vai continuar falando aos nossos corações Salmo 1 Página 456 da nova versão transformadora amém, amados? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos que não se detém no caminho dos pecadores que não se junta à roda dos zombadores pelo contrário tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite ele é como a árvore plantada à margem do rio que dá o seu fruto do tempo certo suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz amém? sente-se meus queridos irmãos então, nós sabemos que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança colocou no jardim da abundância chamado Jardim do Éden aonde havia o melhor ouro da terra criou um homem com liberdade para escolher se ele comesse da árvore da vida ele viveria para sempre a árvore da vida no centro do jardim é Cristo é a palavra de Deus nós nos alimentamos e vamos ficando cada vez mais fortes e parecidos com o Senhor Adão escolheu errado por isso foi expulso do paraíso dizem Isaías 42,22 este é um povo roubado saqueado então hoje a situação em que nós nos encontramos emocionalmente a nível de alma família finanças saúde tudo isso foi atacado pelas trevas e precisa de uma restauração nós não somos aqueles que se conformam mas aqueles que compreendem que Jesus morreu e nos deu um testamento direitos e privilégios em Cristo portanto nós sabendo do quanto o homem foi roubado e saqueado nós agora estamos aqui para ter a nossa mente renovada pela palavra buscar o reino de Deus sua justiça sabendo o que será acrescentado o nível de prosperidade o nível de restituição porque se Deus fez o homem pleno prosperidade é ter de volta o que o homem perdeu amém amados o nível de restituição de prosperidade diz aqui no salmo 1 tem a ver com meditar na sua palavra dia e noite com alegria com prazer não por obrigação não de forma religiosa mecânica mas o milagre da graça produz o prazer na lei do Senhor portanto a primeira coisa que nós precisamos para ter uma vida próspera é pedir buscar gente do Senhor que ele devolva para nós a alegria da salvação que ele restitui nós um coração que tem prazer na lei do Senhor isso foi perdido na queda a gente pode se esforçar se culpar mas a alegria na lei do Senhor ela é um milagre em João 3.27 diz que ninguém tem nada se não for pedido do céu portanto nós precisamos compreender que aquilo que foi perdido em Adão nós encontramos em Cristo através dessa comunhão veja só aqui no salmo 1 diz que o nível de prosperidade tem a ver com nível de comunhão com Deus vamos ver o que diz em Daniel profeta Daniel se você tiver com a tua bíblia aberta capítulo 4 Daniel capítulo 4 versículo 36 se você encontrar aí Daniel capítulo 4 versículo 36 amados página 744 Daniel capítulo 4 versículo 36 quando minha sanidade voltou também recuperei minha honra e majestade do meu reino meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurar do meu reino com muito mais honra que antes está vendo aqui um rei roubado e saqueado por quê? porque ele agiu na carne sabe amados Deus ele é tão grande ele é livre às vezes você pensa assim as nações são bomba atômica as nações são poderosas mas Deus no seu trono ele se ri o maior império da terra que foi o império egípcio Deus disse assim eu te mantive faró eu te mantive para mostrar o meu poder e aí ele envia um camponês Moisés e desafia o maior império da terra o império egípcio e cada praga que Deus ia enviando faraóia ficando menor 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 e Deus ia ser glorificado cada praga que Deus enviava ia destruindo um ídolo do Egito que adorava o Nilo adorava a Rã adorava o Sol então ele foi envergonhado com seus deuses Deus pega o império aqui babilônico o maior rei irmãos Deus chamava ele de servo para castigar as nações rebeldes Deus levanta Nabucodonosor como governador mundial um homem que tinha poder para matar para ferir para enriquecer ele mandava em tudo já não estou quer só começar a pregar os cachorros começam a latir é incrível né olha só o maior império da terra irmãos o maior império da terra Nabucodonosor era o homem mais poderoso e ele se sobrebeceu ele achou que era alguma coisa irmão e como Deus é grande irmão como Deus é altíssimo soberano Nabucodonosor achou que ele era Deus e Deus permitiu que ele fosse comer capim pastar olha como Deus humilha o soberbo Deus tem poder para prosperar o homem mas Deus tem poder para humilhar o soberbo Nabucodonosor ele quis ser grande soberbo e Deus permitiu e Deus permitiu que ele comesse capim e ele diz aqui quando eu me humilhei e adorei a Deus tornou vir o meu entendimento foi devolvido o meu reino e agora eu tenho mais do que antes veja restituição através do que do arrependimento e da conversão enquanto ele estava rebelde ele estava perecendo perecendo e perecendo o homem mais poderoso da terra passando vexame e vergonha mas assim que ele se arrependeu e se humilhou e se voltou a Deus e o adorou ele foi restituído o reino dele ele disse agora eu tenho mais do que antes veja a diferença irmãos de acordo com a nossa comunhão é a liberdade que Deus tem para nos honrar ou nos humilhar mas em Cristo nós vamos ser honrados porque nele somos agradáveis em Colossenses 1.12 diz que em Cristo nós somos agradáveis e aceitos diante de Deus pelos méritos de Cristo nós vivemos diante de Deus com uma justiça emprestada Deus nos aceita porque Cristo pagou Deus nos cura e nos abençoa nos absorve e nos salva porque Cristo pagou você coloca a tua fé no que Cristo fez e ser computado a teu favor como se você tivesse feito diante de Deus ser computado como tua obediência quando você coloca a fé na obediência de Cristo Deus computa você como obediente aqui nós vemos então que a prosperidade a restituição vem do nível de revelação veja ele diz aqui quando eu compreendi o reino me foi devolvido ó nível de prosperidade tem a ver com nível de revelação por exemplo quando Jesus morreu ele curou todo mundo prosperou todo mundo e deu vida abundante para todos quanto é da palavra que vai funcionar na sua vida aquilo que te for revelado Elias diz para eles você só recebe o que você vê se você me ver subindo você recebe porção dobrada disso tudo que está aqui que te pertence só o que você entende percebe que te é revelado é que você vai usufruir mesmo possuindo tudo se formos meninos do entendimento não recebemos nada você já notou que Jesus curou todo mundo mas isso não manifesta automaticamente nossos corpos por quê? porque depende de revelação veja a fé é filha da revelação a revelação aqui que nós vemos leva a prosperidade a prosperidade vem da revelação vamos ver em 1 João 4,18 diz que o perfeito amor de Deus afasta todo o medo o perfeito amor de Deus tem o poder irmãos de afastar todo o medo página 1038 1 João 4,18 diz que o amor de Deus tira todo o medo desde que Adão e Eva pecaram o diabo torceu a visão e Adão teve medo de Deus e esse medo está até hoje o ser humano é desconfiado Deus vai me trair será que Deus está me ouvindo Deus me desamparou eu estou perdido Saúl ele pensava assim ele se sentia desamparado não tem o favor do Senhor Deus não está me ouvindo essa sensação esse sofisma não sai se não pela revelação só a revelação do amor de Deus pode sarar a nossa fé tirar o medo e gerar fé só quando eu percebo que Deus me ama que ele se agrada de mim que ele está comigo é que o medo vai embora e a fé começa a brotar ninguém confia em quem não conhece Jesus disse lá em João 4 vocês samaritanos adoram quem vocês não conhecem por isso que a fé de vocês é assim porque a salvação vem dos judeus você não consegue confiar num Deus que você ouviu falar eu vou falar semana que vem sobre isso aqui na parte 10 conhecer a Deus ouvir falar ou ter relacionamento diário com ele é uma diferença tremenda então o que vemos aqui é que o medo ele está no homem impregnado como um polvo ali com os seus tentáculos e só a revelação do amor de Deus vai tirar o medo e gerar a fé só um relacionamento com o Senhor certo? veja o que diz provérbio 18,14 queridos provérbios provérbios 18,14 peça para que Deus te dê revelação das escrituras para que você possa entender o que ele está falando não o que você acha que ele está falando em provérbios 18,14 diz assim queridos diz assim o espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo mas quem pode suportar o espírito abatido se o homem tiver revelação ele está doente mas se ele é forte espiritualmente ele sara porque ele tem fé ele luta ele vence mas se ele se abater dizer vou morrer não tem jeito todos enganados não tem cura ele entende? a alma dele se abate o corpo não sara se na hora da angústia a minha força for pequena for frouxo eu não vou conseguir se você não tem revelação a cura está ali mas você não recebe Jesus já deu tudo mas nós vivemos como gafanhotos lá em Galatas diz que enquanto o herdeiro for menino no entendimento ele não sofre de nada mesmo possuindo tudo portanto já recebemos uma herança agora precisamos de revelação então está escrito aqui que quando um homem estiver enfermo se ele estiver forte espiritualmente ele sara se ele estiver endividado ele prospera se o lar dele estiver caído Deus restaura porque ele tem fé Deus tem como operar Davi chegou da guerra irmãos a cidade queimada toda sua casa queimada sua família foi levada no cativeiro seus filhos e os homens que vinham com Davi disse a culpa é tua foi por causa de você vamos te apedrejar e te matar que situação extrema perdeu tudo no momento mais difícil e os amigos dizem que a culpa é tua vamos te matar agora apedrejado e diz que Davi se fortaleceu no Senhor foi atrás trouxe tudo de volta ainda trouxe ouro e teve mais depois do que antes você veja que a atitude de fé pode reverter tudo enquanto o povo murmurava não acontecia nada mas a atitude de fé diante do mar fez com que Deus abrisse o mar para Moisés veja veja irmão que na mesma circunstância quem tem revelação age com fé quem não tem revelação age com medo de preocupação a Bíblia diz no Salmo 112 versículo 7 e 8 que ele não temerá más notícias o seu coração está firme confiando em Deus o que significa ele tem revelação Salmo 112 versículo 7 e 8 quando a pessoa tem comunhão com Deus firme irmãos ele tem revelação o que acontece irmãos Deus consegue se revelar a essa pessoa se Deus se revelar para você você vai ver ele maior do que o seu problema então você não fica preocupado você vai ter fé fé é conseguir ver Deus maior que o seu problema quando você começa a ter uma comunhão de qualidade com Deus ele se revela maior do que o seu problema e ele se revela melhor que o pecado a tentação o mundanismo aí você consegue renunciar com alegria essas são revelações que Deus quer dar e nós precisamos saber que precisamos dessa revelação para que tenhamos fé e através da fé possamos ter domínio nas circunstâncias o que vemos aqui Eclesiastes depois de provérbios vem Eclesiastes capítulo 7 versículo 19 página 562 Eclesiastes 7 19 a sabedoria do sábio a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 líderes na cidade aqui ele está dizendo que a sabedoria te fará forte ousado corajoso empreendedor a sabedoria é porque você sabe que Deus está com você porque você sabe que Deus é maior com o seu problema você fica corajoso quem não tem essa fé fica o que? medroso preocupado angustiado pressão alta piripaque desânimo quer morrer Eclesiastes 10 10 trabalhar com machado sem corte exige muito esforço portanto afia sua lábina este é o valor da sabedoria ela ajuda a ser bem-suscitida a pessoa que está com o machado cego ele fica batendo na árvore e ele não consegue resultado mas o homem sabe ele afia o seu machado e ele bate vai lá no meio da árvore o que está dizendo a sabedoria dá mais resultado do que o esforço sem entendimento a pessoa se esforça e ela se descabela mas ela não tem revelação a revelação ela dá mais resultado do que o esforço na carne a pessoa é esforçada ela é dedicada mas ela não tem fé que Deus está com ela portanto não adianta não é por aí o caminho o caminho é o caminho da sabedoria provérbios 24 5 provérbios 24 5 página 551 o sábio é mais poderoso que o forte quem tem conhecimento se fortalece sempre mais vamos fazer uma recapitulação a prosperidade ser bem sucedido ter restrição na família na saúde nas finanças em todas as áreas te pertence certo Jesus conquistou para você uma vida abundante essa prosperidade vem da revelação que isso te pertence e que Deus te ama e está com você a prosperidade vem da revelação a revelação de Deus da palavra de Deus de quem você é em Cristo e de quem Cristo é em você se você tiver essa revelação você terá uma fé esclarecida a fé vem da revelação a revelação te levará ao sucesso e a fé vem da comunhão e a comunhão vem da entrega a espontânea a entrega leva-se a comunhão a comunhão leva a fé a fé leva a revelação que é o aperfeiçoamento da fé e a revelação te levará ao domínio e ao sucesso então a percepção do amor de Deus aceitação que ele tem em você por causa de Cristo sara a sua fé substitui o medo pela fé o nível de comunicação de entrega te leva ao nível de comunhão então o teu nível de comunhão te leva a fé a fé trabalhada a fé ela é esclarecida vira revelação a fé sem obras é morta e a revelação te levará a atitudes de fé que te levarão ao sucesso veja que isso não acontece por acaso Jesus era bem sucedido em tudo o que fazia porque ele tinha comunhão com o pai ele tinha fé revelação e atitudes de fé de domínio isso é o que nós estamos falando aqui nessa noite provérbios capítulo 2 como é que nós encontramos essa revelação queridos ela não cai na nossa cabeça enquanto estamos assistindo programa imoral novela faustão a revelação ela vem de uma busca a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus olha o que diz aqui provérbios capítulo 2 versículo 4 provérbios 2 4 página 532 2 página 532 provérbios 2 4 até o 7 acompanhe busque-a como a prata procure como tesouros escondidos o que ele está falando aqui Sueli um dia de repente você está andando assim e acha uma barra de ouro olha uma barra de ouro em cima da terra olha quatro diamantes aqui irmão tem que cavar tem que cavar tem que cavar tem que cavar tem que procurar tem que cavar tem que procurar é muito difícil achar se como a prata buscares e como a tesouros escondidos então entenderás então receberá revelação a revelação ela é custosa ela vem de uma entrega diligente continuada dia após dia após dia após dia após dia após dia você não terá revelação se não for dedicado na sua entrega olha o que diz aqui então entenderás o temor do senhor e obterá conhecimento de Deus Deus se esconde porque ele quer ser achado por você clama a mente eu não serei coisas grandes escondidas que você não sabe ainda porque o senhor concede sabedoria da sua boca vem conhecimento e entendimento ele reserva ele reserva significa o que ele guarda para reservado significa é teu mas vou guardar aqui você vai ter que achar eu vou esconder o brinquedinho você vai procurar e você vai achar e se você não achar está aqui o tempo todo mas eu não vou dizer ela está aqui não você vai achar tremendo né irmãos Deus quer ter comunhão todos os dons de Deus estão escondidos na comunhão com Deus o salmo diz assim que os segredos do senhor são para os seus amigos íntimos enquanto as pessoas estão buscando a morte você está buscando a vida enquanto as pessoas estão ouvindo a mentira você está ouvindo a verdade a mentira causa mais pânico medo angústia depressão as pessoas elas querem uma vida próspera elas querem vivem sonhando oh eu quero todo mundo quer todo mundo quer mas estão ouvindo a mentira investindo tempo na mentira assistindo a mentira e querem ter fé aquele se você procurar se você buscar se você garimpar quando você garimpar e for revelar sabe o que significa isso? sabe o que acontece quando você está procurando ouro está ali garimpando está garimpando e aí você acha uma pedra de ouro sabe o que significa isso? você extrai você extrai tira dali e passa a ser seu e quando você extrai aquilo que estava escondido você extrai você tem agora para aplicar o que significa? você pode agora transferir você não pode transferir por exemplo você chega lá na conta transfere aí dois mil reais mas só tem dois reais você só pode transferir o que tem depositado o que você extrai você possui o que Pedro disse? o que eu tenho eu te quando você extrai revelação Jesus diz o que? quem crer em mim? fará as minhas obras para mares significa? quando você extrai Márcia significa o que? as tuas palavras não vão ser palavras vazias disseram se são uma indiferência de Jesus ele fala com quem tem autoridade ele diz quem crer em mim fará as minhas obras e fará a mares quando você extrai você consegue liberar a virtude você consegue aplicar você não está vazio ó você tem e você sabe que tem se você tem dois milhões e sabe que tem dois milhões o que significa? você pode aplicar seja curado por que você pode fazer isto? porque você extraiu era promessa mas virou o que? revelação aquilo que você extrai você pode transferir para a vida das pessoas mas se você não extrai você diz eu vou tentar vamos ver ó se não for eu estou montando meu pai nome de Jesus funcionou? ah não deu certo não está vendo? você não consegue transferir o que você não extraiu só o que você extrai é o que você transfere é o que sai junto com a sua voz e com a sua posição de mãos o nível de revelação é o nível de domínio a eficácia depende do que você está vendo se você está orando e está vendo a pessoa curada a fé é a certeza do que se espera o que se espera? o que é que se espera? é aquilo que você está vendo enquanto você espera uma pessoa que tem fé ela está vendo a pessoa curada ela ora e vê a pessoa curada certo? isso é a fé mas a pessoa que não tem revelação ela olha e fala assim saiu a febre? está melhorzinho? deu uma melhorada? Jesus não mandou dar uma melhorada ele falou e te curar enfermos ele disse não ore para o enfermo dar uma melhorada ele disse e te curar enfermos? quando você conseguir extrair você vai conseguir aplicar até lá você será um falso profeta dizendo em nome de Deus em vão em nome de Jesus saiu nada a Bíblia diz que esses são como nuvens que fazem barulho e não sai uma gota na terra esses são como um mar que só joga sujidade chega até de você só tem sujidade duplamente mortos mas se você garimpar 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 vai chegar uma hora que você vai extrair e quando você extrair Davi você terá aquilo que você tem você pode aplicar até lá toda a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus Paulo diz eu não fui até vocês com sabedoria humana mas com demonstração do Espírito isso aqui que nós estamos falando dá para fazer uma vigília e falar quatro, cinco horas estou resumindo o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo porque se você pegar aqui provérbios 2 4 ou 7 só isso aqui irmãos se como a prata e tesouros escondidos buscares então entenderás firme constante humilde pela graça dia após dia após dia após dia e provérbios 10 23 diz que o divertimento do sábio é alcançar mais conhecimento ai que divertido vamos ter estudo bíblico de sábado de manhã oba estou lá Deus chama isso de sabedoria eu quero dizer uma coisa você acha que Deus é mais sábio que nós o que ele chama de sabedoria ele diz que essa é a verdadeira diversão irmãos quando eu falo assim eu vou jogar futebol com você irmão eu estou colocando meu corpo em risco é ou não é irmãos depois você foi satanás que quebrou minha perna certo nem torço do céu meu menisco quando eu coloco meu corpo em risco o tempo do Espírito Santo para competir com você eu estou sabendo que eu vou poder me machucar que eu estou me exercitando em algo perigoso eu estou tentando é Deus porque eu posso levar um chute na cabeça na hora que eu for dar a cabeçada eu posso quebrar o pescoço tudo por fama glória e dinheiro forte isso né se eu correr bastante eu estou arriscado ficar em cadeia de roda mas eu tenho que ganhar o troféu eu vou correr vou forçar minha perna que não foi feito para forçar mas eu vou forçar eu sei que estou tentando a Deus e fazendo o contrário do que a Bíblia diz em Gálatas 5 mas eu vou fazer e Deus vai me abençoar Deus não chama de sabedoria a Bíblia diz que cada um é conhecido pela sua diversão ele diz Deus diz Deus chama de sábio o que se diverte aprendendo a Bíblia Deus chama de sábio irmão hoje em dia as pessoas tem que inventar uma única coisa para as pessoas ir para a igreja só a Bíblia não vou não se manar não quero se manar não quero eu quero alho cebola manato tem que ter um negócio uma festa junina um forró tem que ter alguma coisa diferente a gente vai me lembro que tinha uma manhã de jejum lá na sétima eu moria dois ou três gatos pingados se fosse muita sorte aparecia as vezes eu fazia sozinho das seis e meia até meio dia não aparecia ninguém teve um dia que um vereador lá ele chamou as velhotas tudo irmão ofereceu um ônibus tudo pago para elas irem numa piscina num lazer e irmão apareceu o gênio de tudo quanto é lado não cabia as pessoas estão animadas para aquilo que elas gostam e quem não gosta de aprender não é sábio Deus está dizendo que ele é sábio Deus está dizendo que sábio é aquele que tem no centro do seu jardim a árvore da vida que é a palavra de Deus que é Jesus que é estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo envolvido a sua mente tendo prazer no Youtube nos áudios nos louvores naquilo que vai me encher de fé que vai me levar a revelação e o domínio agora o preguiçoso está cheio de aranha teto furado caindo goteiro a bíblia fala que o preguiçoso é assim o que significa isso ah eu sei mas estou com pregui a bíblia diz que o preguiçoso ele não consegue colocar a colher no prato e trazer na boca a bíblia fala isso o que significa isso a bíblia está aqui mas ai me dá areia no seu olho não consigo ler isso aqui ah não vou na igreja hoje não estou com um quartinho aqui nas costas o que ele está dizendo irmão que a pessoa pela sua preguiça ela nunca vai chegar ao domínio o diabo vence ela dá um presentinho uma preguiça a necessidade ela e ela nunca vai chegar à revelação e nunca vai chegar ao domínio ela nunca vai ser próspera vai morrer desejando se Deus quiser vai morrer desejando porque se eu disser se Deus quiser e não fizer minha parte vai ser o que o diabo quiser deixa o terreno baltivo e diga assim se Deus quiser vira um pomar vai virar um monte de bato da erva quando você fala se Deus quiser mas se eu não fizer a tua parte você vai morrer dizendo isso e o capeta diz mas é o que eu quero que vai acontecer forte né irmãos o divertimento do sábio é crescer em revelação ele é concentrado ele é focado os trezentos de Gideão valiam mais que trinta e dois mil porque eles eram focados determinados disciplinados tem ninguém sabe o que é quero Deus ah não quero mais vou para a igreja ah vou desviar eu vou começar a ler a Bíblia ah não mas eu quero ver o campeonato paranense ah eu vou buscar Jesus ah mas eu vou namorado do mundo a pessoa não sabe irmão ela está com o pé na canona o pé na outra vai para lá vai para cá e a vida está passando e ela está lá dançando quem não sabe onde quer chegar não chega em lugar não quem diz a semente que quer muita coisa a Bíblia fala da semente espinhosa a pessoa quer tanta coisa tanta ambição eu quero isso eu quero isso eu quero isso sabe o que ela consegue na vida dela frustração aí começa o curso de culinária para aí vai para a igreja aí desvia aí vai namorar já larga a menina a pessoa nós precisamos se como a prata procurares como a tesouros escondidos se sabe onde quer chegar tudo o que fizer prosperará para isso revelação para isso fé para isso comunhão para isso uma busca dedicada e disciplinada e continuada porque vemos tantos cristãos que não vencem porque não são disciplinados se me der vontade pastor eu oro se tiver legal me der na telha eu faço já pensou irmão se você fizesse no teu trabalho como você faz com Deus levanta sim hoje não vou trabalhar não está garoando perco o dinheiro vou ser desempregado então eu vou por causa do dinheiro eu vou faculdade ah hoje está nublado hoje eu não vou na faculdade vai perder o dinheiro vai perder o canudo vai perder então eu vou a boa coisa de Deus a ano que vem eu começo uma leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse em janeiro eu começo as coisas de Deus sempre em segundo terceiro quarto quinto e por que será que não acontece o salmo primeiro na minha vida que mistério irmãos estamos quase acabando essa tortura chinesa segundo Timóteo 3 15 Deus não vai fazer a sua parte você sabia irmãos que Deus nos dá o querer efetuar mas ele não hipnotiza e pega a tua mão você e fala você vai para a bíblia agora o anjo pega na tua cacunda e fala dobra o joelho agora dobra pega a tua cabeça e você se apaga agora Deus nunca fará isso não é por força ou por violência guia massamente ao livre-arbítrio Deus nunca fará você fazer o que você tem que fazer ele te inspira e te diz o que? se coma prata sabe o que se significa? condição se coma prata procurares então entenderás se coma prata não procurares então não entenderás forte né irmãos? segundo Timóteo 3 15 para nós finalizar e orar antes de Hebreus segundo Timóteo 3 15 página mil e nove página mil e nove segunda Timóteo 3 15 desde a sua infância lhe foram ensinadas sagradas letras que podem te fazer sábio quem aqui gostaria de ter sabedoria para prosperar para sarar para fazer e ter uma vida realmente com V maiúsculo e tudo o que você fizer prosperará aqui está o caminho todo mundo quer o fruto mas ninguém quer plantar semente regar e cuidar da planta até ela dar o fruto é ou não é? mas chegar lá e poque pegar o fruto ou passou profetiza milagre todo mundo quer o milagre a benção a vitória e aí se cria essas igrejolas aí com atalho venha para a benção joga o seu envelope aqui e cai a benção ali e o que adianta é ganhar a mão inteira e perder a sua alma era isso que eu tinha para dizer vamos colocar em pé